Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba Micael Mendes 58, tá bom? Então bora lá a mais uma resenha. Gente, ontem recebi esse comentário, e quando eu entrei lá no meu direct, tinha algumas pessoas também falando sobre isso. Vamos falar aqui sobre a rica de Taubaté, que de rica não tem nada, né? Mentirosa, de Taubaté, portiça, de Taubaté, bunda de pano, de Taubaté, entre outros adjetivos. E eu vou ler pra vocês, gente, o comentário dessa moça que ela deixou aqui, tá bom? Aí a gente vai comentar sobre isso. Só abrir aqui o outro celular. Pronto, a moça disse o seguinte. Micael, fala sobre a Gabi, o que falei? Que ela vendeu um programa fitness e não cumpriu o que prometeu. A gente pagou 30 reais por esse programa e ela saiu de fininho depois que passou a mão no dinheiro. Inventou até que tinha mudado de equipe. Um monte de meninas querendo o reembolso do dinheiro. No grupo que ela criou, no Telegram, até fecharam pra gente não ficar reclamando. Fui falar umas verdades e no instante, uma pessoa da equipe dela mandou uma mensagem pra mim dizendo que eu descumpri normas. Um absurdo isso. Como a pessoa vem de algo e depois sai de fininho, sem dar satisfações, sem contar que ela fez propaganda enganosa. Dizia que no grupo ia ter nutricionista e personal pra tirar as dúvidas. Nem as caras desse povo deu. Só o personal que falou umas duas vezes sumiu. Tem meninas que falaram que vão denunciar ela no site de denúncia de compras. Tomara que ela não consiga mais vender esse programa pra não enganar mais. Meninas que sonham emagrecer e ter um corpo bonito. Gente, meninas que sonham em emagrecer e ter um corpo bonito. Primeiro que vocês aprendam a se amar do jeitinho que vocês são, né? Se quer emagrecer, procura um nutricionista, vai numa academia, procura um profissional que possa te ajudar. Porque a Gabi, gente, a Gabi era bem xoxinha, apesar que eu não acho ela bonita. Era bem xoxinha. Ela melhorou depois da cirurgia, gente. Ela perdeu barriga, não foi com o personal e nem emagrecendo, não, gente. Ela fez cirurgias. Até na bunda ela botou enxerto. Pra vocês terem ideia. Mas não funcionou muito, né? Que ela usa a bunda de pano. Agora, eu entendi por que a Gabi tá fazendo mundos e fundos, né? Vai viajar pra fora do Brasil com o namorado. Sendo que o canal dela não tá dando visualizações. Então, ela não tá tendo retorno do canal, como ela tinha antes. Tá recebendo, mas é muito pouco. E ela tá naquelas falcatruas, né? Gente, pelo amor de Deus. É complicado, porque as pessoas que compram são reincidentes. Não é a primeira vez que as pessoas falam que a Gabi faz isso com as pessoas. Não é, gente. Por isso, não acreditem em tudo que vocês verem na internet. A Gabi vem daquele negócio na internet, que eu não posso falar aqui. Mas todo mundo sabe, gente, que é furada, né? Que só quem ganha é ela. Só quem recebe o reembolso legal é ela. Os outros só ficam chupando o dedo. E ela não responde ninguém, gente. Quantas e quantas pessoas não já foram bloqueadas? Porque não tiveram respostas dela. Quantas e quantas pessoas? Vou dizer novamente. Gabi fez várias cirurgias, gente. Principalmente pra perder o culote, pra perder a barriga, né? Entre outras. Peito, bunda, fez tudo, gente. E até botox na cara ela tem. E outra coisa. Vocês vão confiar logo em quem? Na Gabi? Na Gabriela? Ah, me poupe, né, gente? Uma pessoa que já mente que nem sente, né? Por isso que a gente deu, né? Que eu dei o nome dela, mentirosa de Itaubaté. Porque a pessoa já mentiu do apartamento, né? Que esse apartamento nunca existiu. Aliás, existiu. Mas, na verdade, nunca foi dela. Agora ela anda se gabando que em dois anos pagou o apartamento dela. Agora vai pagar o apartamento da mãe dela. Eu fico me perguntando. Aonde é, gente, que a Gabi arruma tanto dinheiro? Tá aí, ó. A resposta pra vocês. É tão bom, gente. A gente ser honesta, sabe? A gente falar a verdade. É, gente, não tem problema você ser pobre. Não tem. Agora, feio é você ser mentirosa. Você querer ganhar vantagem em cima dos coros dos outros. Isso, sim, é feio. Mas você sendo honesto, gente, não tem coisa mais bonita do que isso. Você não pode deixar nem um real pro teu filho. Mas se você ensinar ele a ser honesto, a ser um homem e uma mulher de valor, que tem vergonha na cara, então você deixou tudo. Nem tudo é dinheiro. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, que só tem no mundo dinheiro, mas não tem caráter, né? E tem gente que é riquíssima de caráter em bons princípios e não tem um real no bolso, né? Mas, infelizmente, no mundo de hoje, pra gente encontrar uma pessoa que seja ímpar, tem, gente. Tem muita gente que tem caráter. Mas a maioria só querem ganhar vantagem em cima dos outros. Não querem trabalhar, né, Dona Gabi? Quer ganhar na boa vida. Quer ganhar dinheiro vendendo coisa que não existe. É isso, gente. Trabalhar que é bom não quer. Duvido que ela queira acordar de manhã, pegar um ônibus e trabalhar que é nada. Quer acordar de manhã, de madrugada, não duvido de madrugada. Quer acordar duas da manhã, duas da noite, duas da... Desculpa, gente. Duas da tarde. Né? Por um fá. Com o cara lá até altas horas. Ela só quer essa vida, gente. Gente, eu vou terminando aqui. Beijão. Tchau.